E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um revestimento com placas de EPS Vocês vão ver que é bem tranquilo para revestir essa parede, observe a qualidade dessa parede Para ficar resistente vamos utilizar a tela de galinheiro, essa aqui é a tela de plástico Como deixar essa parede retinha aqui? Vamos utilizar régua, vocês vão ver que é bem tranquilo Se gostar do vídeo deixa o like, ainda não é inscrito, já se inscreve, vamos lá passo a passo? Valeu galera! Aqui eu vou usar placa de 10mm, ou seja 1cm, olha só, esse isopor é um T4, a gente chama, vocês encontram na isobraga Vou deixar o link na descrição, argamassa AC2, se você quiser o isolamento térmico aqui, bem melhor, recomendo aí placas de 30mm Aí você vai ter isolamento térmico top e o isolamento acústico, essa placa aqui na verdade é para a gente tirar esse aspecto feio Vai ter um isolamento? Vai ter, mas não vai ser um resultado bom, como se você fosse usar um isopor mais grosso Então se você quer isolamento térmico acústico, usa isopor mais grosso Se quer só tirar o aspecto, pode fazer isso aqui Como eu já falei, argamassa AC2 O processo aqui galera, é você preencher todo o seu isopor Não pode ficar nenhuma parte sem passar, sem preencher Esse isopor é mais duro pessoal, se fosse um isopor comum ele já tinha quebrado aquela parte ali que entortou Então, além de ser anti-chamas, é um isopor denso, é um T4, ele é bem mais resistente que o comum Passei argamassa em toda a minha placa O processo aqui vocês vão ver que é bem tranquilo Deixa eu só afastar essa mesa, para a gente já iniciar Olha só galera, aqui, deixa eu mostrar de perto para vocês verem Tem a marcação de uma linha E por que? Eu quero deixar dois dedos do chão, porque esse piso ainda vai regularizar Dois dedos do chão, já peguei aqui Ali vai dar bem alto, mas eu quero pegar o mínimo possível aqui Pessoal, processo Vem com a placa Encosta Levanta até a sua marcação Aqui eu bati o nível certinho Se a sua placa sujar, fica tranquila, porque vai ter a tela para cobrir Muito importante a primeira placa estar no nível Porque as demais a gente só vai encostar e pressionar Olha só pessoal Vai encostar Levanta um pouquinho Está na sua marcação Como eu falei, pressiona um pouco, tá? Aqui ela quebrou quando eu peguei, mas não tem problema Ela bateu ali no chão Próxima placa aqui pessoal Já recortei no tamanho Próxima placa Pessoal Vamos encostar aqui Vou mostrar um detalhe para vocês Então aqui eu vou pegar a placa Vou encostar em cima da outra Só que Olha como a parede está fora Então se acontecer isso aí com vocês, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo porque Aqui a gente depois corrige Próxima placa Então essa em pé A próxima vai ser aqui deitada Encostou em cima da outra Encosta aqui, ó Ainda não pressiona Assim que finalizar aqui Eu vou pegar a régua e já vou mostrar para vocês Como deixar todas as placas niveladas Pode colocar deitada também Porque ela vai amarrar de baixo Pega no meio certinho Beleza E agora? Agora eu vou pegar a régua e vou mostrar para vocês como é fácil As placas, ela precisa ficar 100% da mesma altura, tá? Então Você vai encostar aqui, ó E vai pressionar Pressiona E já fica, pessoal Já fica da mesma altura, ó A placa chega e fica da mesma altura Observa a régua É esse aqui que eu falo Olha o padrão aqui do bloco lá em cima Tá tudo desnivelado Não tá 100% Tá fora do prumo Como chegar no prumo? É a massa Você coloca a massa na placa E ao você pressionar a régua aqui As placas ficam da mesma altura, pessoal Eu vou fazer isso aqui em todas as placas Não vai ser só nessa, não Ao encostar aqui Eu vou fazer isso Eu vou pressionar Para que fique 100% Processo aqui É o mesmo A gente vai colocar as placas Colocou mais ou menos umas 4 placas Pressiona a régua Chegar na parte de cima Eu retorno com o vídeo normal Para a gente já finalizar a parte de cima Para vocês verem Pessoal Nossa argamassa É a mesma que a gente instalou Agora o seguinte Vamos fazer esse processo Para depois entrar com a tela Então vamos passar em toda a nossa placa Olha só Pega embaixo Deixa um pouco de excesso Que é para quando a gente pressionar A desempenadeira por cima da tela A massa cobrir a tela Então aí pode aplicar Uma camada generosa Eu vou fazer mais ou menos aqui 1,5m Que é o tamanho da tela Depois eu passo na parte de cima E completo Agora vamos entrar com a nossa tela de galinheiro Olha o tamanho da tela pessoal Eu já comprei ela nesse tamanho Então vou encostar aqui Vou travar com os palitos desse lado Olha só Então aqui a mulher está me ajudando Do outro lado Muito obrigado moça E olha só pessoal Agora eu vou pegar a desempenadeira E vou pressionar um pouco Para ela ficar colada Só aqui na parte de cima Olha só pessoal Se ela passar um pouquinho aqui A gente recorta Como eu falei Ela não pode ficar com ondas Ela tem que colar aqui certinho Ficou passando aqui A gente vem com o estilete e recorta Na parte de baixo Provavelmente vai passar Mas o interessante é que ela preenche A placa toda Olha só pessoal Então primeiro eu vou esticar A parte de cima Só para colar Só que observa aqui Essa rede Ela não pode ficar assim Ela tem que colar Igual colou aqui em cima Então conforme você vai passar A desempenadeira Ela vai esticar Agora vamos passar Um pouquinho de argamassa Só para cobrir a tela Olha só Então aqui ó Tranquilo Pegar argamassa Só espalhar aqui pessoal Com mais uma mão Já vai ficar no jeito Pessoal A parede já está no jeito É só entrar com a tinta Eu não vou entrar com a tinta Porque eu quero ela Belezinha Então para isso Eu vou usar a massa corrida Tá No caso Vamos usar a massa corrida Aqui a aplicação É bem tranquila Simplesmente você vai pegar Vai passar a massa E vai esticar E vai passar a massa Eu quero um acabamento Beleza Esse é o motivo Que eu vou usar Caso contrário Eu ia só Pintar na cor desejada Estava no jeito Então o que que acontece Eu vou Passar Massa corrida Eu vou lixar Depois eu vou trazer O resultado Para vocês E aí Tirou concreto A parede aqui Ela não vai quebrar Pode empurrar aqui Pode bater Que você não vai quebrar A sua parede A não ser que você Pegue alguma coisa Tipo uma marreta Ou um martelo E bata É 100% aqui no prumo Então está 100% no prumo E é isso aí pessoal Muito fácil de fazer Eu vou terminar aqui E já retorno E vamos de resultado final E olha só pessoal Estava nesse padrão aqui Olha que coisa linda que ficou Deixa eu afastar para vocês verem Coloquei aqui umas plantas Só para decorar um pouquinho Espero que vocês gostem do resultado Se gostar Deixa o like Olha esse acabamento pessoal Lá em cima Ficou no ponto De forro Na parte de baixo Aqui Mostrar desse lado Aqui para vocês verem Aqui vai ter mais um Contrapiso para nivelar Ficou ali no ponto também Então vai chegar a altura Depois vem o piso Então no caso de vocês Se tiver com piso Vocês vão descer até embaixo Pode encostar no piso Olha que top Pessoal Como eu estava falando Gostou do vídeo Deixa o like Ainda não é inscrito no canal Já se inscreve Deixa o sininho ativado Sempre que eu trazer esses projetos Bacana Vocês já vão receber a notificação Aí automaticamente E é isso aí galera Um forte abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo